Jesus não te colocou em um labirinto para que você não venha achá-lo nem compreendê-lo. O que eu quero dizer com isso, como eu já estava dizendo antes, que a Bíblia foi escrita numa linguagem simbólica, não numa linguagem científica, para te confundir. Tudo na Bíblia, meu irmão, ela está cheia de retórica, a Bíblia. O que é isso uma retórica, meu irmão? É uma pergunta dando a sua explicação com a sua resposta. A Bíblia toda é feita assim. Numas palavras bem simples de compreensão. E Jesus Cristo na sua vinda, quando ele veio, ele revelou tudo isso para nós, dando cumprimento à profecia de Isaías. Dizendo, vendo, vem, mas não compreende. E ouvindo, ouve, mas não entende. Porque o seu coração está endurecido. O povo estava com o coração endurecido. Então Jesus chamava os seus discípulos para o canto e ia explicar para ele. Quando Jesus, o que Jesus Cristo explicou para o seu discípulo, está escrito aqui para nós hoje. Eu sempre digo isso, meu irmão. A Bíblia é o teu manual. A Bíblia é a tua receita. Quando você recebe um vizinho na tua casa, um amigo teu, meu irmão, você procura a melhor receita para fazer o melhor guisado. Para quando ele sai da tua casa, você ficar sabendo que ele se alimentou bem e fale bem da tua casa. Assim é a palavra de Deus. Quando pregamos a palavra de Deus, temos que dar o melhor alimento. Para que esse alimento cure, salve e liberte. Isto é a palavra de Deus, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isto a palavra de Deus. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha palavra e elas querem buscar entendimento. Porque arde o coração. Lembra os dois irmãos que estavam no caminho de Emmaus? Quando ele encontrou Jesus Cristo? Jesus Cristo estava transfigurado. Eles nem conheceram ele. Mas quando ele abriu a escritura, esse dia no seu coração, ele trouxe a memória. Porque Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele foi transfigurado. Nós também vamos ser transfigurados. Vamos ganhar um corpo incorruptível. Levado e engrandecido, seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo ressuscitou, irmão. Ele ressuscitou no corpo celestial. Então aqueles discípulos no caminho de Emmaus não conheciam ele. Mas através da palavra, quando Cristo abriu a sua boca e falou com eles, diz que ardeu em seu coração. É esta a palavra de Deus que temos hoje, irmão, em nossas mãos. Que o fogo tentou apagar. Tentou consumir e não conseguiu. Porque Deus, ele existe. Ele fez isso, irmão, por mim e por você. Levado e engrandecido, seja o nome do Senhor. Vamos botar no livro de Marcos 4, 13. Para a gente entender a Bíblia falando conosco. O significado bíblico. Jesus não te colocou, irmão, num labirinto. Para que você não venha achá-lo. Ele não te colocou na mão de Satanás, irmão. Jesus Cristo não veio para te colocar no labirinto. Para você não achar a tua salvação. Para você não compreender Jesus. Tudo está de forma tão simples e tão suave para nós. Para nós entendermos ele. Levado e engrandecido, seja o nome do Senhor. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus falou no livro de Marcos, no capítulo 4, 13. Ele falou a parábola da semente. E os apóstolos não entenderam a parábola. Então ele disse. E disse-lhes, Jesus. Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas que eu vou falar para vós? Se não entender esta. Então ele pega no versículo 14. E diz a resposta da parábola. Ele dá a retórica, irmão. Da parábola da parábola. Ele diz. E disse-lhes, Jesus. O que semeia, semeia a palavra. Olha só. Ele pegou a semente. E os apóstolos não entenderam. Ele falou. Como, pois, entenderês outras parábolas? Que eu vou falar com vocês se não entenderam essa. Pois, a semente é a palavra de Deus. Simples. O que é a semente na Bíblia? Fica fácil para você entender. É a palavra de Deus. A retórica está dada. A Bíblia fala conosco. Ela mesmo dá a resposta. Você lê a Bíblia e coloca a revistinha do Joãozinho da Maria do lado. Vai ficar perdido, irmão. Vai ficar perdido. Você lê a Bíblia. Ela dá a resposta para você nos livros. Levado e agradecido. Seja o nome do Senhor. Você dá a resposta. Um livro que chama muita atenção. Que é a resposta do nosso dia de hoje. Que muitos procuram. É o livro de Daniel. Você lembra que Daniel, Nabucodonosor, ele teve um sonho. Aquele homem que não é servo de Deus, Deus chamou ele de meu servo. Nabucodonosor. E o sonho que Nabucodonosor teve na Babilônia, foi Deus que deu para ele aquele sonho. Mas só que ele não perdia interpretá-lo. Você vê hoje, meu irmão, os teólogos estudando a palavra de Deus. Eles estudam, mas não interpretam o seu significado. Porque o Espírito Santo de Deus tem que estar contigo para você ter a palavra de Deus. Então o cientista, ele pode estudar a Bíblia e falar contigo. Muitos podem estudar a Bíblia e falar a palavra deles. Mas não entendem a sua compreensão. Nós vemos isso hoje. Nós vemos isso hoje. É o criticismo bíblico. Criticismo bíblico, meu irmão. Você já viu pessoas falarem que a Bíblia é lida e interpretada de três maneiras? Você já viu isso, pessoal, falar? Que tem três maneiras para interpretar o que está escrito. Que eles hoje botam a herminêutica e a exegese para interpretar a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus está onde nesse negócio, irmão? O Espírito Santo de Deus está onde, irmão, nesse negócio? Se você precisa da herminêutica e da exegese para interpretar um texto bíblico onde a Bíblia já traduziu para você. Aí o criticismo bíblico, meu querido, entra nesse meio. Entra nesse meio. Onde você vê muitos fazendo isso. A Bíblia, ela tem figura de linguagem. A palavra de Deus é também falada em figura de linguagem. E esta figura de linguagem é interpretada para nós.